Bom, no caso do Rio Grande do Sul, o Estado tem um histórico de grandes lavouras que quase coloca como pressuposto o desmatamento, né? Eu gosto muito de viajar de carro e conheço bem o interior do Rio Grande do Sul. Quando a gente anda de carro em determinadas regiões, você anda muito tempo quase sem ver uma arvorezinha. É impressionante, né? As lavouras são belíssimas, né? Ou eram, né? Mas, assim, tem um modo equivocado do ponto de vista de meio ambiente de fazer tudo isso, né? Nós teríamos que proteger principalmente as áreas de preservação permanente, as áreas de eventuais encostas, né? Tudo isso é garantido pela legislação e teria que estar observado. Esse modo de fazer agropecuária, ele tem que ser, assim, tem que haver uma espécie de revolução, né? Não pode ser assim, né? E, assim, isso tem que ser internalizado. Talvez essa tragédia toda, né? Porque é assustador quando você vê os vídeos, as cenas do que está a situação do Rio Grande do Sul. Não tem quem não se comova, né? Quem não fique preocupado com até onde vai chegar, quando que vai começar a diminuir, né? Quando que vai parar de chover mesmo? Nessa semana, na semana que vem, está todo mundo com essa expectativa, né? Mas a torcida, e certamente nós viveremos anos ainda reconstruindo determinadas cidades, né? Mas acho que talvez se tentasse pegar essa tragédia toda como uma espécie de janela de oportunidade para a reconstrução ocorrer de uma forma mais correta. porque não adianta fazer, reconstruir onde, como era antes, sem mudanças, porque isso vai significar que vão vir outros eventos e você não vai estar preparado, né? Na área rural do Rio Grande do Sul, eu acredito que há uma medida necessária de adaptação é um programa intenso de recuperação de vegetação nativa. Intenso mesmo. Assim, de grande porte, para que quando ocorram esse tipo de evento com alta pluviosidade, e a região, ela é propícia a isso, os cientistas mostram que essa região tem um trabalho de 2015, contratado pelo governo federal, Brasil 2040, que mostra uma tendência de eventos com alta pluviosidade no sul do país e a redução do volume hídrico no norte do país. Mostra, no mapa é impressionante, porque você vê o Rio Grande do Sul todinho ali na área que está previsto que ocorrer mais chuvas, né? Pelas características da região, pela confluência de sistemas relacionados ao clima, pela dinâmica climática. E, então, assim, uma medida necessária nas áreas rurais do Rio Grande do Sul é se olhar para uma recuperação intensa da vegetação nativa. Então, eles vão ter que aprender a fazer agricultura de uma outra forma, né? Isso não tem, assim, não tem dúvida disso. Então, a torcida é que haja aprendizado. E haja aprendizado não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país como um todo, né? E que isso também se reflita nas votações do Congresso Nacional. Essa semana, por exemplo, o senador Paim retirou um projeto, eu não me recordo do número, de autoria dele, que estendia, nós temos uma lei de 2021, acho, isso, 21, que garante compra antecipada de energia elétrica produzida por carvão mineral em Santa Catarina. E esse projeto, eu acho que estendia para o Rio Grande do Sul e o senador retirou de tramitação. Preocupado com a questão climática, então, isso mostra aprendizado, isso tem que ser reconhecido, quer dizer, esse ato do senador é um ato que explicita aprendizado, né? O Brasil, ele não é, entre os grandes emissores, a maior parte depende de carvão mineral, nós não dependemos. Nós temos, no sul do país, produção com uso de carvão mineral, mas nós temos que achar outras alternativas econômicas para essas regiões para essas regiões, para que elas não precisem explorar carvão e produzir energia elétrica por carvão, porque não faz sentido. O carvão, em termos de combustíveis, é o mais poluente, o carvão brasileiro, ele tem baixo poder calorífero, ele é ruim, né? Nós não temos vocação para usar carvão, nós não precisamos disso, nós temos que achar outras atividades econômicas para as regiões carboníferas, é isso, né? E apoiá-las nisso, e parar, fechar, os empreendimentos ligados a carvão mineral têm que ser fechados, fechados, né? Então, mas assim, só um exemplo, assim, de um exemplo pequeno, mas a gente tem que reconhecer o ato do senador quando fez isso, ele compreendeu o problema, né? Então, que essa tragédia toda comece a abrir a cabeça, né, dos decisores governamentais para realmente trabalhar forte, tanto em termos de mitigação, nós não vamos voltar ao que éramos, mas podemos pelo menos não piorar a crise climática, né? Então, um exemplo na área de não emitir mais é quando o governo federal defende a intensificação da exploração de petróleo em plena crise climática. O governo Lula tem uma narrativa excelente em meio ambiente, em termos de proteção das florestas, tem conseguido resultados muito bons em termos de controle do desmatamento da Amazônia, mas tem uma contradição evidente quando eles trazem essa proposta de intensificação da produção de petróleo, né? Esse petróleo, mesmo que seja para exportação, ele vai queimar em algum lugar e vai piorar o aquecimento global, não importa se é para exportação ou não é para exportação, né? Então, esses eventos todos e a gravidade da crise climática, a torcida é para que eles realmente impulsionem esse aprendizado e mudanças em rotas que são rotas suicidas, não faz sentido. Então, vamos lá, vamos lá.